Aquele que sonda o meu interior Conhece por dentro, sabe como eu sou Conhece os meus intentos, vem tudo me faz viver Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver Aquele que sonda o meu interior Conhece por dentro, sabe como eu sou E nem o seu próprio filho poupou em meu favor Eu não quero mais sair desse universo de amor A ele em todo som, de todos nós A ele em todo tom, em toda voz Cantem glória A ele em todo som, de todos nós A ele em todo tom, em toda voz Cantem glória Cantem glória Cantem glória